Então vamos nessa, pessoal, pra resumir a classificação aqui no circuito de Zandvoort, na Holanda, o Verstappen. Verstappen foi o mais rápido, cravando a pole 1.10.3. Leclerc. Leclerc tinha tudo pra fazer a pole, mas na última volta, na última tentativa, ele errou e errou feio no setor 2. Mesmo assim, conseguiu fazer um temporal, tá? Fez um temporal mesmo com um erro grotesco. Leclerc foi apenas 21 milésimos mais lento que Verstappen, tá? Em segundo lugar veio o Sainz. E depois, pessoal, do quarto colocado pra baixo, todo mundo teve a última tentativa de volta rápida anulada. Anulada em virtude de uma rodada. De uma rodada do Pérez. Pérez rodou na última curva e aí, bandeira amarela, ninguém pôde melhorar o tempo, tá? Então do quarto colocado pra baixo, todo mundo ficou estagnado com esses tempos, beleza? É isso que aconteceu, tá? Galera tá comentando que foi armação. Ah, galera, será? Será? Uns estão dizendo que o Russell vinha mais rápido, mas ele teve que tirar o pé, né? Bom, depois eu posso fazer um vídeo à parte comentando sobre isso, tá? Vamos continuar então? Pérez em quinto, Russell em sexto, Norris em sétimo, Schumacher em oitavo. Legal. Pissunoda em nono e o Stroll em décimo colocado. Depois vem Gasly, Ocon, Alonso, que reclamam muito que foi atrapalhado, mas não foi atrapalhado coisa nenhuma, né? Alonso chorando. O Zou, Albon, Botas, Ricardo, só na décima sétima colocação. Magnussen, Vettel e Latifi em vigésimo. Beleza, pessoal? Então, ó, não esqueçam, estaremos transmitindo a corrida, né? A telemetria da corrida amanhã aqui no canal, domingão aqui no canal, tá? Muito obrigado a todos que participaram. Não esqueçam, inscreva-se, deixe seu like. E até daqui a pouco eu vou postar um vídeo das voltas rápidas dos pilotos aqui em Zandvoort.